O meu olhar vem procurar Pessoas que levem a verdade Que leve o rei, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres E salvação a quem enviarei O meu olhar vem procurar Pessoas que levem a verdade Que leve o rei, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres E salvação a quem enviarei A quem enviarei para pregar O evangelho aos cativos e ofrimidos Liberte eles da prisão A quem enviarei para levar o evangelho às nações O mundo clama pela luz da escuridão A quem enviarei para pregar o evangelho Os cativos e ofrimidos Liberte eles da prisão A quem enviarei para levar o evangelho às As nações O mundo clama pela luz da escuridão O Senhor Jesus ele chama homens e mulheres Para fazer a sua vontade E se você aí que está me ouvindo Deseja cumprir o índice do Senhor Levar as nações